Pessoal, vamos falar da prisão do Roberto Jefferson, que aconteceu agora cedo aqui no Rio de Janeiro, mais um ato absurdo do Alexandre de Moraes aplicando, adivinha, a lei de segurança nacional contra uma pessoa por apenas coisas que ela disse. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba, Ramon Mercader, Faz Zero Diferença, Liberty Match, Servidor Público do Ancapistão e mais um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like. Pois bem, o Roberto Jefferson, eu acho que eu não preciso apresentar para ninguém, ele é um político já bastante conhecido, ele já foi aliado do PT na época do Mensalão, foi ele que denunciou o Mensalão quando ele brigou com o Zé Dirceu, então causou toda aquela confusão, ele acabou condenado no próprio Mensalão, porque, lembra, ele denunciou um esquema que ele participava, andou preso um tempo, andou sumido da política um tempo, mas agora voltou a ser mais ativo nas redes sociais, apoiando o Bolsonaro e como presidente do PTB. Então ele tem uma importância política grande ainda, como presidente de um partido, um dos grandes partidos brasileiros, talvez não tenha mais tanta influência como já teve no passado, mas, inegavelmente, ainda é uma figura política importante, né? E, de fato, ele vinha falando coisas bastante controversas nas redes sociais, em entrevistas no YouTube, no Twitter e em vários locais, né? Bom, então o Alexandre de Moraes, o senhor cabeça de piroca, mandou prender ele porque ele integra uma organização criminosa digital montada para fazer ataques à democracia, hein? Caramba, bicho, que coisa preocupante, uma organização criminosa digital. Fico imaginando o que tem na cabeça dessas pessoas, né? A gente sabe, no finalzinho eu vou falar a visão libertária dessa história toda, vocês vão entender, né? Pois bem, emitiu o pedido de prisão, ele foi preso já, então a Polícia Federal foi na casa dele, mas parece que o endereço estava errado, mas eles chegaram no lugar que ele estava e ele foi preso em Levi Gasparian, hoje cedo no Rio, já foi levado para o IML para fazer exame de corpo de defesa, e em seguida vai para a superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, que é um absurdo isso? Todo mundo sabe que é um absurdo, mas vamos entender essa história direitinho, o que foi que pediu, né? Aqui nesse artigo da Carta Capital tem uma coisa interessante e não tem nos outros, que é justamente o pedido de prisão, né? E ele fala que basicamente é naquele inquérito que sucedeu o inquérito dos atos antidemocráticos. Vocês lembram? O STF criou uns dois inquéritos absurdos do ponto de vista jurídico, totalmente inconstitucionais, sem os requisitos mínimos do devido processo legal, sem licença da PGR e sem nada. Uma coisa realmente teratológica, terrível do ponto de vista legal. Qualquer estudante de direito sabe que eram inconstitucionais esses processos que são inconstitucionais, né? Pois bem, o PGR pediu o fim do processo dos atos antidemocráticos, porque simplesmente não encontrou nada. As acusações eram muito similares a essa, de que haveria uma grande quadrilha, organização criminosa, promovendo milícias digitais e coisa e tal na internet, dizendo que não, que os bolsonaristas estão cooptando pessoas, estão influenciando pessoas e não sei o que lá, usando recursos públicos talvez, né? Ele fala que há suspeita de financiamento público, coisa e tal. A gente sabe que não tem, mas enfim, a gente vai chegar nisso mais adiante, né? O PGR pediu, o STF encerrou o inquérito anterior, mas criou outro logo em seguida, com a mesma base, inclusive dizendo que, olha, se é pra investigar os mesmos fatos. Ou seja, contornou a lei, mais uma vez, mais um absurdo inconstitucional aí, né? Bom, então, neste inquérito, ele tá sendo acusado dos crimes do artigo 18, 22, 23, da Lei de Segurança Nacional. Olha que coisa. A Lei de Segurança Nacional sempre foi um entulho autoritário da época da ditadura, sempre foi um absurdo, que ninguém ousou usar esse tipo de lei. Nunca foi usada essa lei. Ficou abandonada esse tempo todo, desde a época que acabou a ditadura até agora. Adivinha quem começou a usar essa lei? Não foi agora, não. Eles começaram a usar, na verdade, com outros apoiadores de Bolsonaro há alguns meses atrás. O STF. O STF, para atacar Bolsonaro, está usando a lei da época da ditadura. E pior, tá usando essa lei exatamente como a ditadura usava. Ela criava inquéritos, ela sabia que não tinha evidência, que não tinha prova nenhuma, que não ia conseguir nada ali, mas ele criava o inquérito e aí ficava usando medidas cautelares para ficar punindo as pessoas aleatoriamente. É o que está se fazendo aqui. Eles criam o inquérito, ficam aplicando medida cautelar, prisão preventiva, prisão temporária, apreensão, busca apreensão, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas essa suposta investigação nunca chega ao final. Porque se chegar ao final, eles sabem que não tem evidências para fazer um processo legal. Não tem provas contra ele. Não tem nada, de fato, acontecendo aqui. O que eles estão fazendo aqui é justamente punir opositores aleatoriamente. É exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo no STF, é exatamente o que a ditadura fazia nos anos de chumbo aqui no Brasil, nos anos militar, no período militar aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Isso é contra o devido processo legal. Isso é um negócio que não tem cabimento nenhum. Repara o que ele está fazendo. Ele criou o processo, criou o inquérito. É exatamente o que fazia o DOI-COD. O DOI-COD funcionava exatamente assim. Criava-se um inquérito, não ia nunca virar um processo judicial, porque ele não tinha prova, não tinha. Os crimes não existiam. Mas você ficava usando medida cautelar. A medida cautelar, em tese, é uma medida que você usa durante o inquérito para garantir que o eventual acusado não fuja do país, não esconda provas, não faça coisa errada. Não é para punir a pessoa. A medida cautelar não é para punir. É para você garantir que o processo chegue ao final, que o inquérito chegue ao final e vire um processo sem que sejam apagadas provas, esse tipo de coisa. Então, essas medidas cautelares só podem ser usadas em casos bastante restritos. Não é para qualquer vontade do juiz fazer isso. O que está acontecendo aqui é exatamente, o STF está fazendo exatamente o que o DOI-COD fazia na época da ditadura. Eles criam um inquérito e começam a usar a medida cautelar aleatoriamente para punir a pessoa que ele está querendo aleatoriamente fazer. Então, porque veja, está acusando o Roberto Jefferson dos artigos 18, 22 e 23 da Lei de Segurança Nacional. Vamos dar uma olhada nela aqui. 18. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes do Estado ou da União. Ou seja, eles estão dizendo que o Roberto Jefferson ameaçou o STF. Ele ameaçou de fato o STF? Pode ser que sim, pode ser que não. É questão que pode ser investigado num processo. Você pode levantar as evidências e fazer o devido processo legal. Ampla defesa, contraditório e tudo mais. O fato é... Aqui, vamos ver. 22. Fazer em público propaganda de... Processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Artigo 23. Incitar subversão à ordem política ou social. Olha só, ele fez uns discursos bastante duros, é verdade. Ele fez isso daí? Ele cometeu esses crimes? Eu não sei. O fato é que ele não pode ser punido por esses crimes antes do processo. O que está acontecendo aqui, o Alexandre Morales, o que ele está fazendo é justamente punir ele por esses casos, mesmo antes do devido processo legal. Sem ele ter direito à ampla defesa, ao contraditório, à representação, a todos os controles que você precisa para o devido processo legal. O que está acontecendo é isso. É ditadura pura e simples. O STF está virando uma ditadura completa. Ele fala de outros artigos aqui que, inclusive, dão uma dica do que eles podem estar armando. Eles falam aqui, por exemplo, organização criminosa, definição de organização criminosa. Crimes contra a ordem tributária e econômica. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Crimes de lavagem e ocultação de bens. Ou seja, eles estão botando aqui um monte de crime financeiro porque eles sabem que o Roberto Jefferson é uma pessoa que tem bastante dinheiro. Ele foi um político muito conhecido e coisa e tal. Teve ligações lá atrás com a Lava Jato, com o Mensalão. Eu confesso que eu não sei quais foram as ligações dele. Mas ele teve ligações lá com o PT. Então, no final das contas, meu amigo, deve ter um bom dinheiro isso daí. O que eles podem estar querendo fazer aqui? Justamente tentar pegar alguma coisa dessas coisas de lavagem de dinheiro e coisa e tal pra tentar ter algum crime de verdade. Porque eles sabem que isso daqui é muito subjetivo. O cara falou coisas duras, falou. Ele tinha como, por exemplo, uma ameaça. Ele fala que ia ameaçar, tentar impedir com grave ameaça o livre exercício de qualquer poder da União. Você acha que ele teria condições de cumprir a ameaça dele? Ele não tem. A ameaça que você não tem condição de cumprir não faz sentido. Não é ameaça, é bravata. Não tem isso. Ameaça existe quando você ameaça fazer alguma coisa que você pode fazer. Ah, eu ameaço chutar você daqui na lua. Pô, não tem. Eu não consigo, por mais forte que eu seja, fazer um chute. Eu não consigo chegar na lua, pô. Não tem essa. É uma besteira esse tipo de coisa. É a mesma coisa dizer que ele... Ah, não vai ter eleição ano que vem se não votarem o voto impresso. O Roberto Jefferson é um político experiente, tem muitos contatos em Brasília? Você acha que ele tem capacidade de fazer isso? Não tem como. É uma besteira esse tipo de coisa. Mas o mais grave disso daqui, como eu falei, não é se ele cometeu ou não o crime. Ele pode ter cometido esses crimes todos aqui. O problema é ele estar sendo negado o devido processo legal a ele. Ele estar sendo já punido por medida cautelar. Se você andar aqui no processo, aí ele começa a falar... Aí coloca coisa de fake news sobre Covid. Cara, eu juro pra você. Aí bota aqui entrevistas que ele deu em canais do YouTube. Então tem aqui várias entrevistas a canais do YouTube que ele deu, não sei o que lá, o que ele falou, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe o que tá faltando nisso daqui? Dizer o porquê da prisão preventiva. Que mal que ele tava fazendo, no final das contas, pra fazer isso? É lógico, lá no final eles justificam isso, dizendo que é paz social, não sei o que lá. Vamos dar uma olhada aqui? Aqui, no CPP, no Código de Processo Penal, fala aqui, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou pra segurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, para haver a prisão preventiva, é preciso comprovar que há um perigo do Roberto Jefferson estar livre. Qual o perigo que tem aí? O cara não tem capacidade de fazer as ameaças que ele tem. O que tá acontecendo aqui, claramente, é um abuso de poder por parte do STF. Ao prender um cara com base extremamente frágil, eles estão fazendo exatamente o mesmo que a ditadura militar fez. Eles estão agindo como ditadores nessa história. Realmente, é um absurdo completo. Essa decisão aqui do Alexandre de Moraes realmente não tem lógica nenhuma. Agora, por que eles têm este problema? Por que ele tá fazendo essa coisa? Ele não precisa fazer isso. Ele quer atacar Bolsonaro, é verdade, é lógico. Mas Roberto Jefferson não é ligado a Bolsonaro. Roberto Jefferson quer se ligar a Bolsonaro, o que é bastante diferente. Por que ele tá querendo atacar Roberto Jefferson tão fortemente aqui? Bom, na verdade, existe uma explicação pra isso, que é a questão deles não conseguirem reverter a popularidade de Bolsonaro nas redes sociais. Eles querem acabar com isso. Olha só, essa pesquisa aqui do pleno... Na verdade, essa pesquisa é feita pela FSB Pesquisa, que é uma empresa da... É esquerdista pra caramba, mas se for lá no site deles, você vai ver. Eles fazem uma pesquisa de maiores influenciadores nas redes sociais. E o resultado que eles têm é que justamente tem cinco pessoas aqui que estão com altíssima influência nas redes sociais. Aí depois cai bastante. O primeiro que não é aliado de Bolsonaro é o Marcelo Freixo, que tá em sétimo lugar. E lembra, os primeiros aqui tem muito mais do que o restante. A curva cai muito rápido. Então, é esse o problema desse pessoal. Eles têm esse problema de não conseguirem afetar a rede social. O erro deles é achar que... Na verdade, eu não sei se é erro, ou se eles sabem que não é isso, mas eles têm que atacar dessa forma, porque é a arma que eles têm. Então, eles acham que tem uma organização criminosa, dinheiro pra fazer essas pessoas serem influentes no meio digital e coisa e tal, quando é o contrário. Eles não percebem que a lógica é invertida no meio digital. Na informação centralizada, na Rede Globo, nas televisões, de fato, havia o controle da esquerda sobre esses meios, com dinheiro, com favores políticos, com o que for. E isso havia, na época, a influência. Por quê? Porque você havia poucas pessoas dando notícia, poucas pessoas falando opiniões políticas. Então, você conseguia influenciar pessoas. Hoje em dia, você tem gente falando de todos os lados, pra todas as opiniões, de todas as formas. Então, na verdade, essas pessoas não conseguem influenciar. Eu não consigo influenciar ninguém. Ninguém consegue influenciar ninguém na internet, porque tem opiniões pra todos os lados. O que acontece, na prática, é que as pessoas assistem os canais, assistem as pessoas que elas já se identificam. Então, a coisa muda de figura. Essa questão de influência deixa de existir. O que você vê, ao perceber isso daqui, é que muita gente apoia as mesmas ideias que esse pessoal. É muita gente mesmo. É por isso que eles têm alta audiência. Não é que eles botam dinheiro pra ter essa influência. A influência, o fato deles falarem o que as pessoas querem ouvir, é que dá esse status a eles. E daí, ou eles não entenderam isso ainda, ou eles entenderam, mas fazem de conta que não entendem, porque querem criar esse processo maluco aqui, de organização criminosa, pra tentar prender as pessoas aleatoriamente. O fato é que o que eles estão desesperados é com isso. Como eu falei, a votação da PEC do voto impresso acabou sendo uma demonstração de força do Bolsonaro. O pessoal acha, ah, mas perdeu a PEC do voto impresso, não sei o que lá. Não, ganhou. Teve mais votos que a outra opção. Ela só não chegou aos 308 votos que eram necessários pra PEC. E não fazia diferença. Todo mundo sabia que não ia passar mesmo. Se passasse na Câmara, não passaria no Senado. Então, não houve perda ali. O que eles esperavam nessa votação é que Bolsonaro tivesse muito menos votos. Porque aí justificaria iniciar um processo de impeachment, ou iniciar alguma coisa pelo STF, pedir licença pra fazer, processar o Bolsonaro. Mas pra isso, pra eles poderem fazer isso, precisa diminuir o apoio ao Bolsonaro. E o que eles estão vendo é que não tá diminuindo. E o que eles estão culpando? Estão culpando as redes sociais. Eles acham que essas pessoas, inclusive o Roberto Jefferson, estão fazendo esse tipo de coisa. Olha só, isso é coisa desesperada, tá? Esse é movimento de desespero deles. É lógico, é muito triste pelo Roberto Jefferson. É claramente mais um preso político. Essa fundamentação que o Alexandre de Moraes usou aqui foi basicamente a mesma que ele usou para o deputado Daniel Silveira. Com o agravante que o deputado Daniel Silveira, sendo deputado, tinha imunidade parlamentar. Então, assim, uma coisa realmente mais absurda ainda. Mas, de novo, são os mesmos crimes, as mesmas coisas que eles estão acusando. O fato é, eles estão desesperados. Eles estão ficando sem armas pra lutar. Eu, sinceramente, tem muita gente falando assim, não que Bolsonaro tem que reagir. Não, Bolsonaro tem que reagir em nada, não. Tem que deixar quieto. Deixa isso daí mesmo. Esse tipo de coisa aqui só mostra o desespero do pessoal do STF. E Roberto Jefferson, vamos combinar. Eu tenho muitas desavenças com ele. Eu não concordo com um monte de coisa que ele faz. Acho um absurdo estar empreendendo ele aqui. Agora, eu não compraria essa briga. Bolsonaro não deve comprar essa briga, não. É um absurdo? É um absurdo. Mas está ficando cada vez mais claro pra todo mundo. É o grau de autoritarismo do cabeça de piroca. O cara está usando a mesma coisa dos milicos dos anos de tumbo. Estão fazendo a mesma coisa, repetindo item a item. Cuidado. Isso é perigoso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.